Josué capítulo 10 versículo 12 ao versículo 15 o texto começa falando o seguinte então falou Josué ao Senhor e o texto termina dizendo o seguinte tendo o Senhor atendido a voz de um homem porque o Senhor pelejava por Israel Josué juntamente com o exército de Israel estava numa batalha reída a luta havia se travado e eram cinco povos que pelejavam contra Israel na verdade Israel saiu para defender os gebionitas que haviam entrado numa aliança com Israel e por conta disso nesse embate Josué percebeu que não era possível vencer a batalha com a força do seu braço com o seu poder bélico que ele tinha à sua disposição naquele momento e com seus soldados valorosos e corajosos que haviam e que estavam enfrentando a batalha é dentro desse contexto de luta que este homem resolve evidenciar a ousadia da sua fé a coragem da sua fé a sua confiança em Deus por meio da oração porque este homem fez um pedido ao Senhor que é extraordinário daquelas coisas que extrapolam a nossa razão ele pediu a Deus dentro da sua concepção do conhecimento do senso comum para que Deus parasse o sol e Deus atendeu a voz de Josué porque Deus olhou para a sinceridade do seu coração para a humildade da sua oração embora sendo ousada e resolveu atendê-lo eu quero lhe dizer que Deus escuta a oração Deus escuta o pedido do seu povo a súplica do seu povo por mais absurdo que seja para o outro que não entende essa relação de aliança com Deus dessa relação pactual que nos possibilita a oportunidade e o privilégio de pedir a Deus coisas extraordinárias sejam pequenas ou sejam grandes Deus escuta a oração claro que dentro do conhecimento do senso comum dentro daquilo que Josué contemplava e via e percebia e compreendia para ele era o sol que estava em movimento mas quando Deus atendeu o pedido de Josué Deus parou foi o universo Deus parou a terra porque Deus foi quem criou as leis que regem que mantém as coisas em ordem em ordem e portanto ele mesmo pode estabelecer por meio do seu poder da sua sabedoria o meio para neutralizar o movimento da terra Deus ouviu a voz de Josué Deus pode ouvir a sua voz também não importa quais sejam as situações que você tem enfrentado se as lutas são grandes eu quero lhe encorajar a falar com Deus a buscar a Deus quem sabe neste exato momento em que você escuta essa mensagem é um tempo oportuno para você que é dar-se diante de Deus de joelhos e suplicar o seu favor Deus atende a voz dos homens que Deus te abençoe em nome de Jesus amém